Eu conheci ela por intermédio de uma amiga nossa, né, da Vanessa, que trabalhavam juntos, e ela ia pra Edomorne, o churrasquinho que a gente fazia. Ela era uma pessoa bem simpática, alegre, foi o que acho que mais eu gostei nela de primeiro momento. Desde o dia que a gente se conheceu, ele já se interessou por mim, mas eu não tinha me interessado muito por ele. Aí, a gente foi ficando amigo, primeiro a gente ficou amigo, eu fui gostando do jeito dele. For better or for worse, he's gonna carry, I'm gonna have our hearts, but it's the treasure of my life. Just standing by his side, I know I'm ready. Foi, a gente foi se vendo, foi se vendo, acho que eu apaixonei. E o primeiro beijo foi em Uberaba, numa festa, por onde foi. Eu saí de Tupaciguara pra ir em Uberaba, encontrar com elas lá, e acabou acontecendo. Porque depois desse dia a gente sempre ficou junto, e a gente conta como se fosse o começo do namoro. Esse dia foi dia 29 de agosto de 2010. Depois desse dia, estamos aqui até hoje. Nós estamos juntos já vai fazer oito anos, e acho que a gente se completou. A gente faz, bem dizer, tudo junto. Ele é uma pessoa muito honesta, uma pessoa sincera. Tenho muito orgulho dele, e acho que ele vai ser um bom pai, um bom marido. A partir do casamento, sei lá, a gente vai formar uma família, se Deus quiser. E aí uns dois filhos. E aí uns dois filhos.